Olá, seja bem-vindo ao meu canal de informática para concurso público. Meu nome é Romilton Júnior, sou professor de informática para concurso e nesse vídeo eu vou dar uma aula gratuita de informática para o concurso da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa SA, a Amazul, que será a banca Selecom que irá elaborar a prova. Nessa aula eu vou falar sobre um tema de informática que está no edital que vai ser cobrado tanto para nível médio como para nível superior, que é hardware, organização e arquitetura de computadores. Eu trabalho com foco nas bancas de concurso, então essa aula que você vai assistir agora será focado na banca Selecom e também nós vamos resolver questões da banca Selecom que foram cobradas em provas anteriores de acordo com esse tema. Essa é a primeira aula de informática para o concurso da Amazônia. Fique ligado aqui no canal para estar assistindo as próximas aulas que eu vou estar postando aqui. Se você quiser adquirir material de informática, português, matemática e inglês com foco na banca Selecom, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp através do telefone 022-998-587780. Durante a aula aqui eu vou falar mais sobre esse material. Se você ainda não se inscreveu no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora no início e compartilhe também nas suas redes sociais. Bom, sobre o material, eu falei no início aí do vídeo, para você estar adquirindo, caso você queira adquirir, material com questões anteriores da banca Selecom. Eu tenho material de informática em PDF, tá? E com vídeo-aulas, somente a parte de informática que vai ter vídeo-aulas. E nesse PDF vai ter a parte teórica dos assuntos, né? Que estão no edital. E também questões anteriores organizadas da banca Selecom de informática. Eu também tenho caderno de questões de português, matemática e inglês. Que o inglês também vai ser cobrado nesse concurso, né? Então, se você quiser adquirir esse material, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, por esse telefone e você pode adquirir o material completo ou você pode adquirir uma parte de cada um, se você quiser também, tá? Não precisa adquirir tudo junto. Se você quiser só informática, pode ser só informática, só português. Lembrando que esse material são com questões anteriores, atuais, da banca Selecom, porque eu faço organização de materiais para concurso. Beleza? As inscrições para o concurso da Amazul serão do dia 29 de janeiro de 2022 ao dia 6 de março de 2022. Para o cargo de nível médio e técnico, será cobrado R$ 70,00 na inscrição e nível superior será R$ 95,00. Esses dados eu retirei do site da Selecom e é importante você estar sempre acessando o site caso tenha alguma alteração nessas informações, tá bom? A prova objetiva será no dia 27 de março de 2022. Aqui nesse slide, eu coloquei aqui os cargos de nível médio e médio técnico. Aqui tem os cargos, aqui abaixo, tá? Prova objetiva e aqui tem as disciplinas que vão ser cobradas, ó. Língua portuguesa, 10 questões, matemática, 5 questões, informática, 10 questões, inglês intermediário, 5 questões, conhecimento específico, 30 questões e vai ter também a redação. Então, isso aqui são para os cargos de nível médio e médio e médio técnico. Lembrando que eu tenho material de português, matemática, informática e inglês com questões anteriores da banca Selecom. Para nível superior, vão ter esses cargos aqui abaixo, tá? E vai ser cobrado 10 questões de português, 5 de matemática, 10 de informática, 5 de inglês avançado e 30 de conhecimento específico, além da redação. Tá bom? Então, vamos estudar, né? Com foco na banca Selecom. Abaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar playlist de aulas minhas, que já estão gravadas aqui no canal, com a parte de hardware, que eu vou falar aqui nessa aula, mas eu tenho outras aulas de hardware, né? Gravadas aqui no canal, com foco na banca Selecom, que você pode assistir após assistir essa aula. Beleza? Então, aqui, eu coloquei a parte de informática, que vai ser cobrado para todos os cargos, né? De nível médio, médio técnico e nível superior. Serão os mesmos assuntos da informática que vai ser cobrado. Nessa aula, eu vou falar sobre o tópico 2, que é a hardware, organização e arquitetura de computadores. Dentro desse tópico 2 aqui, eu vou estar falando aqui, ó, sobre dispositivos de entrada e saída de dados. Nas próximas aulas, eu vou falar sobre outros tópicos que estão aqui no edital também. Então, vamos falar aí sobre hardware, organização e arquitetura de computadores. Para a gente estar iniciando a aula, é muito importante, você que está estudando para esse concurso, ou para qualquer outro concurso que vá ser cobrado em informática, conhecer algumas palavras que são cobradas na prova. Então, vamos conhecer aqui, ó, as palavras hardware, software, peopleware, backup e browse. Então, qual o significado de hardware? Ó, hardware é a parte física do computador, suas peças. Exemplo, teclado, mouse, impressora, monitor, pendrive. Tudo que é físico, é chamado de hardware. Agora, ó, software. O que significa software? É a parte lógica do computador, seus programas. Também chamado de aplicativos. Por exemplo, Windows, Word, Excel, PowerPoint. Então, tudo que é lógico, tudo que é sistema do computador, é chamado de software. Peopleware é o usuário da máquina, é a pessoa que utiliza o computador, é chamado Peopleware. Backup, backup significa cópia de segurança. Na verdade, o backup, o que ele é? É uma cópia de segurança, ele é um procedimento que uma pessoa faz na hora de salvar dados. Vou dar um exemplo. Eu tenho várias fotos minhas aqui no computador, filmes, documentos meus, e eu não quero perder esses dados. Quando eu pego esses dados e copio eles para um pendrive, para um HD externo, um SSD externo, né? Eu salvo em outro dispositivo, eu estou fazendo o quê? Uma cópia de segurança, para não perder. Aí, o nome que se dá a isso é backup. Backup é um procedimento que nós fazemos, o usuário de um computador faz, para não perder dados, beleza? Browser, o que significa browser? Navegador, programa para acessar a internet. Um exemplo de um programa para acessar a internet é o Google Chrome. E existem outros também. Então, essas palavras, é necessário você estar conhecendo, né? Aprendendo elas, o significado, para ler enunciados de questões. Que vai estar, né? Em alguns enunciados aí, na parte de informática. Então, ó. Hardware é a parte física do computador. Software é a parte lógica do computador. Peopleware é o usuário da máquina, a pessoa que utiliza o computador. Backup quer dizer cópia de segurança. E browser quer dizer navegador. Programa para acessar a internet. Então, a gente vai conhecer agora os componentes de um computador, tá? E eu vou comentar sobre esses componentes. Aqui a gente tem uma imagem de um computador de mesa, também chamado de computador desktop, tá? É o computador que tem essa torre aqui, ó. Que é o gabinete, tá? E nessa imagem, nós temos aqui, ó, sete itens. Que são monitor, modem, gabinete, mouse, caixa de som, impressora e teclado. Tem alguns componentes do computador. Cada componente que tem no computador, ele vai ter uma função no processamento de dados. E é sobre isso que eu vou falar aqui. Olha só. Vamos ler primeiro, ó. O monitor, ele é de saída de dados. Depois eu vou explicar por quê. O moldem, ele é de entrada e saída de dados. O gabinete não tem nenhuma função no processamento, que o gabinete é essa torre aqui, onde ficam as placas do computador. O mouse, ele é de entrada de dados. Caixa de som, saída de dados. Impressora, saída de dados. Teclado, entrada de dados. Então, olha só. Cada componente do computador vai ter uma função ou de entrada de dados, ou de saída de dados, ou de entrada e saída de dados. Beleza? Então, vamos entender isso aí. Vou pegar a caneta aqui. Por exemplo, ó. Aqui nós temos o teclado. Quando nós digitamos no teclado, o que que acontece? Eu digito aqui no teclado, a informação vai entrar no computador e vai aparecer na tela do monitor. Então, através do teclado, a informação entra e através do monitor, a informação sai. Ela vai ser mostrada para o usuário da máquina. Então, o teclado, ele é um periférico, que a gente fala, é um hardware de entrada de dados. O monitor, ele é de saída de dados. Porque ele transmite algo que está dentro do computador para o usuário. Se eu quiser imprimir a informação que eu digitei aqui no teclado, vai sair aonde? Na impressora. A impressora é de quê? Saída de dados. Mandei tocar uma música. Vai tocar aonde? Na caixa de som. Caixa de som é o quê? Saída também de dados. Então, essa é a lógica que você precisa aprender para conseguir entender quando uma peça é de entrada, outra é de saída e outra é de entrada e saída. O mouse que está aqui, o número 4, ele é de entrada de dados. Por quê? Eu movimento o mouse aqui fora e a setinha do mouse se movimenta lá dentro. Não sai nada do mouse, só entra a informação. Aqui no meio, o número 2, é o moldem. Essa peça, a moldem, serve para a gente acessar a internet. Por isso que ele é de entrada e saída de dados. Por quê? Quando você acessa a internet, você está entrando, está enviando informações do seu computador para outro computador, está acessando a internet. Quando você retira algo da internet, baixa um filme, baixa uma foto, você está recebendo. Então, está saindo informações de lá. Então, o moldem, ele faz a entrada da informação e a saída da informação. O gabinete, que é essa torre aqui, ele não tem nenhuma função no processamento de dados, porque ele é uma caixa onde ficam instaladas as placas do computador. E muita gente chama o gabinete, essa torre, de CPU. Mas o gabinete e o CPU são duas coisas diferentes. O CPU é o processador, é um chip que fica dentro do gabinete. E as bancas gostam de cobrar CPU para falar que é gabinete nas provas para o candidato errar. Então, a partir de hoje, você que está assistindo essa aula, não chame mais gabinete de CPU. Por quê? Gabinete é a torre, tá? É só essa caixa ali. CPU é o processador, que depois eu vou mostrar aqui também durante a aula. É um chip que fica dentro do gabinete. Gabinete não é CPU. Gabinete é a torre, CPU é o processador. Beleza? Então, vamos continuar aí. Como isso é cobrado em provas? Vamos ver. Vamos fazer uma questão aqui. Operador de computador, Exatos, 2012. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Assinale a alternativa que não corresponde a um dispositivo de entrada de dados. Qual item abaixo não é de entrada de dados? Então, nós temos aí, ó, teclado, scanner, microfone e D, nenhuma das alternativas anteriores. Então, olha só. A única peça que eu falei aqui na imagem atrás, anterior, né? Foi o teclado. Quando a gente digita a informação, a informação entra no computador. Então, o teclado é de quê? Entrada. Então, a questão está pedindo o quê? A alternativa que não corresponde o quê? Um dispositivo de entrada de dados. Então, esse aqui é de entrada. Então, não vale para essa questão. O scanner também é de entrada. Aqui, depois eu vou mostrar para você aí uma imagem e o scanner. O scanner é um equipamento que você pega uma folha de papel, né? Um documento, uma foto, você bota nele e ele transfere aquela imagem para dentro do computador também. Ele faz a digitalização de documentos, né? De fotos, de qualquer coisa que você coloca nele, né? Qualquer papel ali, você vai colocar nele. Ele vai fazer a digitalização. É transformar algo físico em digital. Então, ele faz a entrada de dados. O microfone também é de entrada de dados. Por quê? Você fala no microfone, a informação vai entrar na máquina e vai sair aonde? Na caixa de som. Caixa de som é de saída. Microfone é de entrada. Então, a resposta correta é a letra D, ó. Nenhuma das alternativas anteriores. Então, essa questão é uma questão que está cobrando o candidato o conhecimento das peças do computador, né? Se é de entrada, se é de saída ou se é de entrada e saída. Aqui tem uma imagem de um scanner, né? Um scanner de mesa e um scanner de mão. Vamos entender agora como funciona o computador. E eu vou comparar esse funcionamento da máquina com uma empresa. Porque o computador funciona como se fosse uma empresa. Olha só. Tem aqui uma empresa, né? Nessa empresa tem um gerente, tem a entrada da mercadoria e também tem a saída da mercadoria. Então, por exemplo, o computador trabalha como se fosse uma empresa. Vai ter a entrada de dados. Entrada de dados. O gerente seria o processador, que vai fazer o processamento dessa informação que está entrando. Ele pode fazer o quê? Armazenar esse dado no computador. Ou pode mandar sair esse dado do computador. Então, ele vai trabalhar como se fosse uma empresa. Entrada da mercadoria. O gerente vai gerenciar essa carga que está entrando. Ele pode armazenar na empresa. E pode mandar sair da empresa. Então, vamos ver aqui, ó. Como é no computador agora. Olha só. O teclado, eu já falei que ele é o quê? É um periférico de entrada de dados. Essa palavra periférico serve para todos os hardwares que fazem entrada, saída e entrada e saída de dados. Então, a partir de agora, quando eu falar periférico de entrada é um hardware, é uma peça que faz a entrada de dados. Periférico de saída é uma peça do computador que faz a saída de dados. Periférico de entrada e saída é uma peça também do computador que faz a entrada e saída de dados. Então, o teclado, ele é um periférico de entrada de dados. Aí, aqui a gente tem, ó, o processador, o CPU o verdadeiro CPU que não é gabinete. Desculpa. Então, o CPU é um chip que fica dentro do gabinete que depois eu vou mostrar como funciona isso dentro do gabinete. Então, o CPU é chamado também de quê? Processador ou microprocessador. Ele só faz o processamento de dados. Ele não é classificado como periférico, tá? Ele é uma peça que faz o processamento de dados dos dados que são enviados para ele pelos periféricos. Então, todas as peças que ficam em volta do processador são periféricos. Ele não é classificado como periférico porque ele não faz entrada, nem saída, nem entrada e saída. Ele só faz processamento. Aqui abaixo, ó, nós temos quem? O HD, que também é chamado de disco rígido. Ele é um periférico de entrada e saída de dados. E temos a impressora que ela faz a saída de dados. Ela é um periférico de saída de dados. Que eu até comentei no início da aula. Então, o teclado faz a entrada. O processador vai processar essa entrada da informação. Ele pode armazenar o dado ou pode mandar sair do computador, tá? Pra ficar mais claro aí que o processador não é CPU, né? O gabinete não é CPU. Eu fiz... eu criei esse slide aqui, ó. Aqui nós temos o gabinete, que é a torre. Temos uma placa-mãe, que também é chamada de motherboard. Essa placa-mãe, ela fica dentro do gabinete. E na placa-mãe, que nós instalamos o CPU. Ele fica instalado aqui, nessa parte aqui da placa-mãe, tá? Então, eu instalo o processador aqui e eu instalo a placa-mãe dentro do gabinete. Por ele estar... por a placa-mãe e o CPU estar dentro do gabinete, muita gente começou a chamar o gabinete de CPU. Muita gente leiga na informática, tá? Mas assim, o gabinete é uma peça, CPU é outra. Então, agora você que está estudando para concurso, você está aprendendo uma coisa aí que é para usar na sua vida também, no seu dia-a-dia. Porque serve para concurso, mas serve para o dia-a-dia também. Para não falar errado, continuar falando errado. Porque quem chama gabinete de CPU está falando errado. Beleza? Ó, aqui nesse slide tem mais três peças. Tem duas que a gente já viu e uma nova. Esse daqui é o processador. Você pode observar que tem alguém segurando com os dedos. Ele é bem pequeno, tá? CPU ou UCP. Pode ser chamado de CPU ou UCP. Unidade Central de Processamento. Processador. Aqui nós temos uma placa-mãe. Também chamada de motherboard. Ó, é nesta placa que são conectadas todas as outras placas da máquina. Placa de vídeo, placa de fax modem, placa de rede, memória RAM. Todas as placas são encaixadas na placa-mãe. Aqui nós temos uma memória RAM, que também é chamada de memória principal. Memória RAM, DDR e memória volátil. Tá bom? Questão de prova. Vamos fazer mais uma questão de concurso. Ó, monitor de informática, Instituto Excelência 2016. Diz assim, ó. O computador é formado por vários componentes que se conectam entre si e completam seu funcionamento. De acordo com a imagem abaixo, assinale a sequência correta que representa cada componente. Então nós temos aqui, ó, do lado direito da tela, quatro componentes. Teclado, mouse, gabinete e monitor. Então qual alternativa tá correta aqui, ó? Então o número 1 é teclado. Então eu tenho teclado na letra A, na letra B e na letra C. O 2 é mouse. Eu tenho mouse na letra A e na letra B. Na letra C eu tenho joystick. Joystick não é mouse. Joystick é uma manete de videogame que podemos utilizar no computador. Então essa aqui já tá o quê? Incorreta. O 3 é gabinete. Olha só. Na letra A eu tenho CPU. Na letra B eu tenho gabinete, ó, no número 3. Tá vendo como as bancas colocam isso na prova? Então a resposta correta aqui, ó, é a letra B. Teclado, mouse, gabinete e monitor. Então, ó, CPU não é gabinete. Não é a torre. CPU é o processador. É um chip que fica dentro do gabinete. Então a gente vai conhecer aí os periféricos de entrada, entrada e saída e também de saída. Vamos ler os nomes dessas peças. Depois nós vamos ver as peças mesmo, as imagens dessas peças aí e vamos resolver questões da banca Selecom. Mas lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ativa o sininho de notificações para receber as notificações de vídeos novos que eu coloco aqui no canal. Curta o vídeo agora também, nesse momento do vídeo e compartilhe também depois nas suas redes sociais. E não deixe de assistir as aulas complementares que estão na descrição do vídeo. Eu sempre coloco aulas complementares na maioria das minhas aulas aqui no YouTube, abaixo na descrição, para o candidato estudar mais sobre aquele assunto. Quanto mais você estudar sobre o mesmo assunto, principalmente na informática, mais rápido você vai aprender sobre o assunto. Periféricos de entrada, quais são os periféricos de entrada? Teclado, mouse, trackball, que é um tipo de mouse, webcam, scanner, joystick e microfone. Então todas essas peças são de entrada de dados. Teclado, mouse, trackball, webcam, scanner, joystick e microfone. Agora, entrada e saída. Todos os dispositivos de armazenamento de dados, como HD, pendrive, CD, DVD, disquete, entre outros. Headset é de entrada e saída. O headset é aquele fone com microfone. É chamado headset. Headset, placa de rede, placa de fax modem, modem, roteador, switch, impressora multifuncional. Quando fala em impressora multifuncional, é aquela impressora que copia, escaneia, imprime. Copia, funciona como scanner e imprime. Monitor touch screen é o monitor de toque na tela, que você pode tocar na tela. Quando o monitor é esse monitor sensível ao toque, né, toque na tela, é de entrada e saída de dados. Agora, periféricos de saída, somente de saída. Monitor, que não é de toque na tela, é o comum. Todas as impressoras, exceto a multifuncional, tá? Multifuncional é entrada e saída. As outras impressoras que não são multifuncional, é só de saída. Caixa de som e fone de ouvido são de saída de dados. Então, vamos lá. Ah, botei uma observação aqui, ó. Que o CPU, ele não é um periférico, tá? Olha só, CPU não é periférico. Ele é o centro, o núcleo do processamento de dados. Ele só faz o processamento de dados. Agora, vamos ver as imagens dessas peças aí, dos periféricos de entrada primeiro. Ó, periféricos de entrada. Teclado, deixa eu ir marcando aqui. Teclado, mouse óptico ou mouse comum. Trackball, que é um tipo de mouse. Touchpad, que é o mouse do notebook. Mousepad. Esse mousepad, ele não tem função nenhuma, que nem o gabinete. O mousepad é esse apoio azul aqui que você tá vendo. É pra colocar o mouse em cima. Por que eu coloquei ele aqui? Pra você não confundir mousepad com touchpad. Touchpad é o mouse do notebook. Ele é de entrada de dados. Mousepad é o apoio do mouse. Ele não tem função nenhuma. Mas na prova pode cair essas duas palavras. Aí você tem que tomar cuidado pra não confundir. Scan é de entrada. Webcam é de entrada. Joystick é de entrada. Tá faltando uma imagem aqui do microfone, que também é de entrada de dados. Tá? Então todas essas peças aqui são de entrada de dados. Agora a gente vai ver os periféricos de saída de dados. Vamos lá. Monitor é de saída de dados. Impressora jato de tinta, também chamada de impressora deskjet, é de saída de dados. Essa impressora utiliza o cartucho de impressão. Impressora laser, também chamada de laserjet, que utiliza toner, é de saída. Impressora matricial, impressora térmica, impressora plotter, que é uma impressora de grande porte, como você pode ver aqui nessa imagem, tá? Essa impressora térmica, é aquela impressora do cupom fiscal, que tira o cupom fiscal. Impressora 3D, fone de ouvido e caixa de som. Tudo isso, todas essas peças aqui, são de saída de dados. Agora a gente vai ver os periféricos de entrada e saída de dados, que são vários. Então vamos lá, ó. Moldem, roteador, hub, switch, CD, DVD, Blu-ray, disquete e cartão de memória, HD, também chamado de disco rígido, e pendrive, memória RAM, DDR principal, fax moldem, placa de rede, impressora multifuncional, monitor touchscreen. Tem uma peça também, chamada SSD. Ele também é de entrada e saída de dados. Então, todas essas peças aqui, são de entrada e saída de dados. Lembrando, quando falar impressora sozinha, é de saída. Impressora multifuncional, é de entrada e saída. Que é a impressora que copia, escaneia e imprime. Monitor sozinho, é de saída. Monitor touchscreen, que é o monitor de toque na tela, é de entrada e saída. Quando você toca na tela, você está enviando uma informação. Quando ele transmite de volta aquilo que você pediu, você está recebendo uma informação. Por isso que é de entrada e saída de dados. Baseado nisso, vamos fazer uma primeira questão aqui da banca Selecom de 2021. Foi para o concurso da Guarda Civil Metropolitana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E foi a Selecom que elaborou essa prova. E diz assim, ó. No que diz respeito ao hardware dos microcomputadores atuais, são utilizados dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados, a serem processados. Dois exemplos desses dispositivos são. Vamos ler novamente, ó. No que diz respeito ao hardware, a parte física do computador, dos microcomputadores atuais, 2021, são utilizados dispositivos que operam exclusivamente na entrada de dados. Ó, só opera na entrada de dados. Somente periférico de entrada. A serem processados, serem processados. Dois exemplos desses dispositivos. Então, a gente tem que achar aqui, ó, qual a alternativa tem dois exemplos de periférico de entrada de dados. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, pendrive e scan. O pendrive, ele é entrada e saída. E o scanner? Somente entrada. Então, não é essa a alternativa. Tem pendrive aqui também, tá? Então, tá incorreto. Ó, vou riscar aqui, vou riscar aqui. Porque pendrive é de entrada e saída. Plotter. O que que significa plotter? Impressora. Impressora de quê? Saída. Lembra que a plotter é aquela impressora de grande porte que eu mostrei no slide passado aí. Tá bom? Agora, ó, letra C. Tem plotter aqui também, ó. Já vou riscar. Então, a D tá errada. Resposta correta. Por eliminação. C. Teclada de entrada e scanner de entrada. Então, a Selecom, ó, ela vai cobrar isso de você. O conhecimento dos periféricos de entrada, saída e entrada e saída. Lembrando que eu tenho material exclusivo, né, da banca Selecom, com questões anteriores e videoaulas pra você tá adquirindo aí. É só entrar em contato comigo. Além do material de informática, eu tenho material de português, matemática e inglês, com questões anteriores da banca Selecom. Próxima questão, também da banca Selecom, guarda civil municipal do município de Niterói, Rio de Janeiro, 2019. Em informática, o processamento de dados pode ser visualizado de acordo com o diagrama de blocos da figura a seguir. Que é esse diagrama aqui, ó. Ó, entrada de dados, processamento e saída. Aí diz aqui, ó. Entre os componentes de hardware utilizados na configuração dos microcomputadores e notebooks, existem dispositivos que funcionam exclusivamente na entrada, empregados na obtenção dos dados a serem processados pela CPU. Dois exemplos desses dispositivos são. Então, aqui tá falando, ó. Ó, existem dispositivos que funcionam exclusivamente o quê? Na entrada de dados. Dois exemplos também de dispositivos de entrada, periféricos de entrada. Então, qual item aqui só tem periférico de entrada? Ó, plotter, a gente já sabe que é impressora. Saída. Então, tá eliminado. Mouse de entrada. Mas tem que ser dois de entrada. Ó, mouse de entrada, pendrive de quê? Entrada e saída. Porque ele armazena dados. Você pode colocar dados no pendrive e pode retirar. O mouse não, por exemplo. O mouse você movimenta ele e a setinha do mouse se movimenta lá no computador. Mas você não retira nada dele. É só de entrada. Então, o pendrive tá eliminado. Então, tem pendrive aqui, tem aqui. E lá no final tem plot. Então, a única que ficou sem marcação errada é a letra D. Ó, scanner. É de entrada de dados. E teclado também é de entrada de dados. Fazer mais uma questão aí também da Selecom de 2021. Foi pro concurso da Engine Prom Rio de Janeiro. E diz assim, ó. Os microcomputadores atualmente funcionam com base no uso de diversos dispositivos enquadrados em três categorias como abaixo caracterizados. Então, tem três categorias, né? Ó, um, dois e três. Primeiro, operam exclusivamente na entrada de dados para processamento. Dois, operam exclusivamente na saída dos dados processados. Três, operam tanto na entrada ou na saída, dependendo do momento em que são utilizados. Dois exemplos de dispositivos que estão enquadrados na categoria três. Que é de quê? Entrada e saída. Tem que fazer as duas funções. Aí, tem que ver aqui, ó. Onde tem dois exemplos de periféricos, que aqui é chamado de dispositivos, que é a mesma coisa. De entrada e saída. Ó, letra A tem scanner. Scanner é só de entrada. Então, eu posso riscar. Mouse também é só de entrada. Joystick é de entrada. Monitor é de saída. Teclado é de entrada. Mesa digitalizadora é de entrada também. Por quê? A mesa digitalizadora é como se fosse um scanner. É a mesma coisa de um scanner. Também está errado, porque ela é de entrada. Resposta correta. Letra D. Pen drive é de entrada e saída. Impressora multifuncional, que é aquela que copia, escaneia e imprime, é de entrada e saída. Então, nós fizemos aqui três questões falando sobre o mesmo tema. Que são periféricos do computador. No meu material também, as aulas que você vai receber, caso você adquira, vão estar assim como nesse vídeo aqui, organizada. E vai ter o material PDF, para você estar resolvendo as questões. E durante as aulas também, que vem no material, eu resolvo as questões também. Mas eu sempre dou um tempo para o candidato que adquiriu, resolver sozinho, depois assistir a resolução. Tem mais conteúdo sobre hardware, que a banca Selecon cobra. Não é só isso. Mas aí vai estar no meu material, que está havendo aí. Beleza? Se você gostou da aula, deixe um like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Mais informações sobre o material de informática, entre em contato comigo pelo WhatsApp. Um grande abraço e até a próxima aula. 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 Obrigado.